Convidamos a Escola Municipal de Viração para vir se apresentar no falante oficial. A Escola Municipal de Viração 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 chamamos as crianças que vão presentear o prefeito e a secretaria e a secretária da educação, a senhora Santana Santana Guiado a escola de Chão de Viração agradece ao gestor municipal e equipe o apoio e dedicação com a educação do nosso município parabenizamos o prefeito Pio Abreu por cada vez se dedicar com compromisso, dedicação a ciência e sabedoria em administrar o nosso município a escola municipal Chão de Viração aproveita a ocasião para agradecer ao gestor municipal a equipe pelo todo o apoio e dedicação seriedade e compromisso com a educação do nosso município nossa educação tem sido destaque graças ao apoio e suporte que é oferecido ao nosso município sabemos o quão é desafiador promover inovações em uma gestão mas o fruto que nosso município pode é resultado de um trabalho realizado com maestria através do prefeito vamos aplaudir a escola Chão de Viração a escola Benjamin da Mata Limeiro pelo belíssimo desfile realizado nesta tarde de sexta-feira vamos tirar foto com os professores e a equipe leitora da escola Chão de Viração e assim encerramos mais um vídeo do nosso canal e parabéns a escola Chão de Viração pela bela apresentação se você deseja ajudar o canal aí estará Chave Piques obrigado a todos que acompanha nosso trabalho e até o próximo vídeo